Olá, meu povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né, mais uma vez, na presença do Senhor, para agradecer ao Senhor, né, por todas as maravilhas que Deus proporciona nas nossas vidas. E também quero agradecer a todos vocês que sempre estão aí acompanhando o cantinho da Cléo, né, sempre vendo meus vídeos. Pessoal, olha como o nosso espaço está todo limpinho. Meu esposo estava roçando, né, e olha para vocês verem. Aí ele já está terminando de roçar, aí ele encontrou ali uma moita, né, e deixou ela até sem roçar, e chegou aqui em casa, né, me contando a história dessa moita lá. Então, eu resolvi a fazer um vídeo, tem alguma coisa lá, né, nessa moita lá. Mas antes de eu dizer para vocês o que é, eu quero dizer para vocês, quem está chegando aí pela primeira vez aí, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o like de vocês. E muito obrigada por vocês estarem sempre aí vendo meus vídeos. Dizer para vocês que você sempre será bem-vindo. Um abraço a todos e meus agradecimentos a todos. Pessoal, estamos descendo aqui uma ladeirinha, né, nós vamos descer a ladeirinha e subir do outro lado. Aí nós já estamos chegando na moita, Então, eu vou subir aqui, né, nessa ladeirinha e vou dar uma paradinha aqui para me conversar um negócio com vocês. Pessoal, ó, é o seguinte, essa moita lá tem um ninho de perdiz. Meu esposo estava roçando, né, o pasto, e eu estou falando baixo que a gente já está próximo da moita. E como ela é uma ave muito arisca, então eu não quero assustar ela. Eu quero ir lá e mostrar para vocês, né, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem o ninho de... Nunca viu, né, o ninho de perdiz. Então, eu queria mostrar para vocês, né, o ninho de perdiz. Então, para os que ainda não conhecem aí, mostrar para eles, os que conhecem também, né. E pedir para vocês aí, quem nunca viu, deixa aí nos comentários que nunca viu o ovo de perdiz. E os que viu também, pode deixar aí que já viu. Então, pessoal, estou parado aqui, eu quero falar para vocês, né. Então, eu vou levar vocês lá para vocês ver, né, o ninho. Ela já está próximo do ninho, já. Então, eu vou ficar calado, vou só filmar para a gente chegar lá, para a gente não assustar. Se ela tiver esse caso, se ela tiver no ninho. Parece que não tem nada. Só uma moita essa aqui, ó. Estou vendo vestir de nada. Pelo jeito que ele falou, era desse lado, que é o ninho, saca? Ela não está aqui. Vamos dar uma volta na moita, vamos ver se tem abertura. Pessoal, eu não estou vendo abertura aqui na moita. Pelo jeito, ela não está no ninho, só que essa no ninho ela já tinha voado. Mas, pelo jeito, meu esposo falou que é desse lado aqui, ó. Aqui é o ninho dela. Olha, pessoal, eu já achei. Vou mostrar para vocês. Pessoal, olha, é bem fechadinho o ninho dela, bem tampadinho, né? E ela entrou por baixo da moita para poder fazer o ninho, quer ver? ver se consigo, não é para poder fazer o ninho dela. Olha, pessoal, os ouvinhos. Olha, não sei se está dando para vocês verem, que eu não estou vendo nada pelo celular. O sol está quente. Olha, pessoal, esse aí é o ninho da Pudiz. Olha, pessoal, olha, os ninhozinhos dela. Mas está bem feitinho, né? Pessoal, olha, ela deve estar aí por perto, né? Então, vamos ver ali rápido. Eu só queria mesmo mostrar para vocês, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem. Então, esse pessoal é o ninho da Pudiz, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Para deixar um forte abraço. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Bora, né? Fechar o ninhozinho dela aqui novamente. Olha, pessoal. Ficou bem tapadinho, né? Vamos deixar o ninhozinho dela aí quietinho. Vamos esperar ela chocar, tirar, né? Se eu chegar a ver ela com os filhotinhos, eu faço outro vídeo mostrando para vocês. E é isso, pessoal. Tchau.